Estamos aqui com mais um vídeo. O último vídeo que a gente postou foi sobre a poda, como fazer a poda do beijinho. E agora eu quero mostrar aqui para vocês o resultado com uma semana. Olha, aqui do lado, que bonitinha, já está até dando florzinha aqui. Vou mostrar ali do outro lado. Olha que gracinha. Todos os lugares que eu fiz a poda, aqui, 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 tudo com brotinho e tudo já com botãozinho para soltar a florzinha. Essa daqui foi a que a gente mais poldou. Vocês lembram que ela estava peladinha, né? Olha, que coisa linda. Podem ver aqui, todos os lugares que a gente poldou. Essa daqui já está com florzinha. Essa daqui, ó. Todas elas já dando flor. Para vocês verem, com uma semana só, uma semana de poda, daqui mais ou menos duas semanas, elas já vão estar todas com flores de novo. Então, era só para mostrar o feedback aqui. E agora eu vou mostrar o próximo vídeo já com duas semanas. Agora vocês estão vendo o resultado de 20 dias. Todas já recuperadas aqui, com flores. Vou mostrar a outra também, com florzinha. Aqui dá para ver onde foi cortado aqui, ó. Cheio de brotinho. Mais uma aqui, ó. Cheia de florzinha. Essa daqui foi aquela lá que a gente... Que eu fiz o exemplo da poda, ó. Pode ver todas com botãozinho, com 20 dias. Todas elas. Essa daqui já está cheia de florzinha. Coisa linda, né? Então, pessoal. Estou aqui mostrando o resultado aqui para vocês. Para que vocês vejam que não precisa ter dó de fazer a poda. Essa daqui estava pequenininha. Não precisa ter dó que... Se você fazer a poda, como eu falei, ó. Elas vão responder bem, ó. Essa daqui está cheia de botãozinho. Tem mais uma aqui. Mais uma aqui. Essa daqui já fica do outro lado, ó. Já está cheia de florzinha. Não dá nem para ver direito onde eu fiz a poda aqui. Foi aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui já deu flor, ó. Então, não tenha dó de fazer a poda. Porque você vai estar renovando a sua planta. E ela vai continuar crescendo, dando flores aí o ano todo. Então, vale super a pena. Para quem não viu o vídeo da poda, é só voltar a dois vídeos anteriores. Que você vai ver como é que a gente fez a poda das beijinhos e o resultado, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com o pessoal que tem esse tipo de flor. E deixe seus comentários de onde vocês são. Para a gente ir se conhecendo aí, trocando experiência, tá bom? Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.